O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pitadas do Tempero. Oferecimento de tudo. Home Store. Tudo para presentes. Armazém da Maria. Direto mais barato. Avenida Brasil 259 Cascavel. Pitadas do Tempero. Bom pessoal, estamos ensinando o nosso Pitadas do Tempero de hoje. E hoje nós vamos fazer uma prima da pizza provençal italiana. É Pissaladiero ao nome. É o nome, hein? Então aqui eu tenho tomate cereja, cebola, manga, orégano, alho, azeite e rúcula. E para fazer a massa eu tenho as 3 colheres de sopa de azeite, um envelope de fermento biológico, sal. E a água tem que aguentar colocar o dedo. Está queimando? Espera aí se virar um pouco lá. Esse aqui tem que aguentar colocar o dedo. É, tem um pouquinho mais frio aqui essa água aí. Mas enquanto isso vamos fazer o seguinte, ó. O cara não consegue, o cara tem Alzheimer. Ele não consegue pensar e falar. Ele não consegue fazer e falar, não consegue. Ave Maria. Ixi, mas vai ficar pequeno isso aqui, hein, Eli? Bom pessoal, vou colocar aqui a farinha porque ficou pequeno o espaço, tá? Fazer o buraco, no meio. As 3 colheres de sopa de azeite. O fermento biológico aqui no envelope. Sal. E vou misturando. Tranquilo. É isso aí. Eu quero que fique uma massa um pouco pegajosa, hein? Dessa vez eu quero uma massa pegajosa. Sabe aqueles namorados, quando começam, falam, não, eu te amo. Não, te amo mais. Pegajoso assim. Ah, não, mas eu te amo mais. Lembra do Arthur lá, quando ele estava começando aquele amor dele lá? Ah, eu te amo. Ah, não. Eu que te amo. E aí nós vamos preparar essa massa aqui. E essa massa vai ficar descansando por 45 minutos no lugar quente. Pode ser perto do forno. Fica uma massa bem leve. Bem pegajosa também, ó. Esse é o ponto que a gente tem que errei na água. Mas ela está bem macia, ó. O fermento vai, vou esperar um tempo para reagir, ó. E agora? É descansar então, hein? Pessoal, dá uma olhada no tamanho da massa que ficou a nossa Pissaladiera, hein? A prima da pizza italiana, hein? Tenho meia manga aqui, ó. Você pode pôr damasco, você pode pôr... Eu, particularmente, prefiro manga ao damasco. Vou cortar em meia luas. Aumentamos o nosso fogo. Entramos com azeite de oliva. Duas colheres de sopa. Estamos com a cebola, enquanto eu corto o alho, ó. Já vamos colocando a cebola. Entramos com o alho também. Olha, separando os anéis, as meia luas. Com pimenta. Ó a choradeira. Ô cebolinha forte, essa, hein? Orégano. Bem belezinho, olha. Se você não tivesse, pode colocar o seco, tá? O desidratado. Mas, puxa vida, nós temos aqui, ó. E entro com uma lata. De tomate. Nesse caso, esse tomate cereja aqui, ó. Olha que legal. Olha que maravilha. Deixa eu refogar. Bom, a massa descansou. Bem macia, ó. Super macia. Ainda bem que eu tô de branco aqui, não vai ter problema nenhum. Ó, tá ficando um pouco grudento, é como a receita falava, ó. É, vai ficar meio irregular, mas também... A bordinha, ó. Uhul! Poxa vida, olha que maravilha, rapaz. Vou pôr até o cantinho lá. Olha, manga. Você pode colocar o que você quiser, tá? Mas, nesse caso aqui, nós estamos colocando manga. Meia manga é o suficiente. E aí, eu tenho folhas de rúcula. Manga e rúcula é como café com leite. Ai, que maravilha. E agora... Forno, tá? Só um pouquinho, então. E aí, eu tenho folhas de rúcula. Bom, pessoal, olha que maravilha que ficou a nossa Pissaladieri. Esse pedacinho aqui, ó, ficou bem crocante, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Hum! É uma pizza diferente. É uma pizza... é a prima da pizza, mas ficou muito legal. Ficou bem crocante a parte de baixo. Ó, vocês viram aqui pelo barulho, ó. Parece uma pocássia um pouquinho mais dura. Uma delícia! Então vamos fazer o seguinte, vamos montar o prato pra vocês, mas o nosso desejo de coração. Que não falte comida, nem o que beber pra ninguém, mas que não falte você ousar e experimentar coisas novas, legal? Até o próximo pitado, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência. Tchau. 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 Música Tchau. Tchau. Pitadas do tempero, oferecimento de tudo home store, tudo para presentes. Armazém da Maria, direto mais barato, Avenida Brasil 259 Cascavel. Tchau, tchau